bom galera tá aí mais um voador é um voador de 3 metros cliente passadorzinho bacana fácil de usar aqui é a portinha né portinha portinha fundo fundo aqui galera aqui tem uma é uma gaiola de 3 metros mas separando ela forma uma gaiola de um metro e meio aqui é uma trava aqui vai uma trava super bacana que eu fiz com parafuso se retira o parafuso e forma uma gaiola de forma uma gaiola de 3 é de um metro e meio tá muito bacana aí em café ou se divertir ou qualquer outro tipo de pássaro né gancho tudo bacana mais um passador né tá né a divisória e é isso aí galera é isso aí tirou aqui ó fez a gaiola de 3 metros positivo tirou fez uma gala de 3 metros né desrosqueou as travas para não ter perigo do do dono esquecer e puxar o voador e o pássaro ir embora né a trava com muita segurança e é isso aí galera mais um aí do meu trabalho aí não voador de 3 metros o nosso cliente aí e é isso aí se alguém quiser adquirir o seu aí peça logo porque demora um pouco para fazer só por encomenda e tá aí dá para o trinca brincar né dá para o trinca se divertir aí bastante galera valeu aí abraço o três o o o o o